Oi gente, tudo bem? Eu tava ansiosa pra trocar esse revestimento aqui do meu armário porque tava, tava não, tava muito feio e antigamente, não sei se vocês lembram que ele era com revista. Depois eu coloquei esse revestimento aqui, ele era assim, vocês lembram? E aí eu coloquei esse revestimento aqui, mas ele não tava gostando, não tava muito legal. E aí, a Kikola entrou em contato comigo, eles fazem adesivos de vários formatos, inclusive no formato de papel de parede. E mandou escolher pra ver se eu ia gostar do trabalho deles. Me atenderam super bem, escolhi o que eu queria e uma das coisas que eu escolhi foi um papel de parede pra revestir isso aqui. E resolvi mudar totalmente desse estilo que eu tava colocando e eles me mandaram este papel de parede que eu escolhi. Ai gente, porque meu sonho era ter uma parede de tijolinho, como nunca fiz, vou transformar meu armário numa parede de tijolinho e vocês se preparem que eu vou usar muito isso aqui pra fazer vídeo. Então, me acompanha que eu vou arrancar isso aqui, vou começar a preparar e vocês vão ver como vai ficar super lindo esse armário aqui. Então, vem comigo. Primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar, né, é esse negócio que eu coloquei. Pronto, facinho de tirar. E vou passar um pano com álcool aqui pra tirar qualquer impureza que tenha. Esse armário, ele tem uns 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 parafusos que eu vou pregar, são em três lugares. Eu vou pregando e tirando os parafusos, porque ele dá sustentação, porque essa porta é feita com umas treliças. Não sei como é. Então, não vou mostrar limpando, né, porque não precisa, mas eu vou passar um pano com álcool e depois já vou começar pra ver como é que vai ficar o resultado disso tudo. Ai, tô ansiosa, 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 querendo ver como é que vai ficar. Eu acho que vai ficar lindo. Vou tirar esses parafusos daqui pra que não fique com relevo. Pra que não fique com relevo. Os parafusos são assim, ó. E aí eu vou colocar o parafusos depois, porque essa porta, ó, ela é feita de duas, uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco pedaços. E agora eu vou, já limpei, já passei álcool em tudo e eu vou começar a colar. Ele é alto adesivo e eu vou colar, inclusive, por cima disso. Então, eu vou posicionar aqui pra ver se vai pegar todas as laterais tudo direitinho e vou começar por aqui. É bem facinho, gente, pra colocar, ó. Você primeiro separa uma parte pra você posicionar, ó. Ó, prendi lá em cima. E como que eu faço? Vou tirando essa parte de baixo e eles me mandaram uma espátula igual papel contact, ó. Eu tô cortando aqui a parte do... A parte da dobradiça. Eu tô cortando aqui. E aí Eu já colei a segunda parte E olhe, vou dizer Um ponto positivo da Kikola Ela já me mandou a segunda parte Cortada certinho Para na hora que eu emendasse Não ficasse local da emenda Então, comecei aqui E não tive trabalho nenhum A emenda está aqui, ó, gente Mas olha como está perfeito, está vendo? Porque eu não tive trabalho De achar a área de emenda Porque eu teria que sair procurando Qual era a linha certinha Quando eu botei aqui no início Já deu certinho Amei que cola é isso Porque na hora de colocar papel de parede Com padrões diferentes O mais difícil é você achar O ponto de encaixe certinho Para que não fique diferença na emenda Adorei Ponto positivíssimo para vocês Toda iluminada Porque o sol está batendo agora Na minha cara E agora Vamos voltar para a área de sombra E agora eu vou fazer os recortes aqui Vou gravar em modo rápido Para vocês verem como é que eu corto Porque eu estou passando tudo por cima E depois eu vou fazer só a parte Que já finaliza E olha, gente Vai ficar lento Tudo bem que o sol está me atrapalhando um pouquinho aqui Mas estou amando meu armário de tijolinho Então eu vou marcar aqui Onde é a porta Para eu recortar Ó, cortei E agora eu vou aparar essa parte aqui do meio Não tem muito segredo, gente Para fazer esse recorte É usar um estilete novo Bem amolado Aqui eu estou usando a própria porta Como apoio Olha O que eu falo é o seguinte Peguei aqui, ó O iniciozinho Coloquei aqui Gente Está certinho, ó A emenda Eles já me mandaram No corte certo Quer dizer Eu não preciso ficar fazendo isso E isso E isso Para procurar O lugar certo De emendar Perfeito Isso Amei E agora vamos Para a última etapa Do armário Mais lindo Desse mundo Do armário A CIDADE NO BRASIL 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 Olha que beleza Estou super, super, super feliz com o meu armário Achei maravilhoso Engraçado que quando eu escolhi esse padrão Eu falei, será que vai ficar bom para a porta de armário? Normalmente a gente vê em parede Mas amei minha escolha Amei os produtos da Kikola Assim, muito legal O adesivo, ele é muito bom O material também, ele é bem grossinho Então facilita bastante o trabalho Porque Porque as vezes Quando o material é muito fininho É um ó Para poder colar Gostei também muito Dessa parte que eu falei no vídeo De já vir cortado no encaixe certinho Que facilita bastante Principalmente Para quem não tem Não tem muita, vamos dizer assim Habilidade para fazer essas coisas Se já vir cortado no padrão certinho Facilita muito Porque Kikola A prova derrima E vou deixar o link aí Da loja para vocês Para vocês conhecerem os produtos E na próxima quarta Vai ter mais Kikola Aqui no canal Agora na minha cozinha Vocês aguardem, tá? Um beijinho Ah, pera Antes do beijinho Clica em curtir Divulga nas suas redes sociais Mostra meu armário Como ficou lindo E agora sim Beijo grande para vocês E até o próximo vídeo